Oi gente, nós estamos aqui literalmente num paraíso, estamos no Reserva Perucaba, junto com essas musas alagoanas, amigas minhas, faço o maior prazer de dizer. E outra coisa, viu? Elas cantam e encantam os ouvidos do Brasil inteiro. Tô falando de Jéssica, da Dona Flor, coisa linda tá por aqui. Uma alegria enorme pra gente estar aqui no seu programa, que é um sucesso já. Opa, gente da gente. Estou aqui também com Mirelle Bossato, coisa linda. Obrigado pela presença, viu? Eu agradeço o convite. Maravilhoso estar com vocês, está sendo maravilhoso estar com vocês. Essa oportunidade linda de estar mostrando um pouquinho mais o nosso trabalho, a beleza do nosso trabalho. E você também, Vanessa, da banda Pé-Fio de Menina, tá por aqui com a gente. Prazer é todo nosso. Minha gente, é o seguinte, eu quero fazer algumas perguntas, que eu tô muito à vontade com ela, gente. Muita vontade. Eu quero fazer algumas perguntas pra você, Jéssica, Dona Flor. Por que Dona Flor? Porque pra mim, Dona Flor e seus dois maridos, você só tem um, né? Eu quero saber por que Dona Flor, mulher. Imagina, criatura, com dois maridos. Homem já dá trabalho, né? Brincadeira. Sim. Dona Flor, eu sempre curti muito usar roupa com flor. Isso todo mundo sabe, sempre usei muito vestidão com flor. Mas no começo, a Dona Flor começou, eram dois violões e só eu cantando. E minha irmã, um dia em casa, disse, não. Já escolhi o nome da banda. Eu disse, qual é o nome? Ela disse, Dona Flor e os dois maridos. Aí eu disse, mas vai ficar estranho. Todo mundo que estiver vendo Dona Flor e os dois maridos, vai ficar meio estranho. Vamos pensar que realmente são os dois maridos. Aí disse, não, então deixa eu subentendido aí. Dona Flor, Dona Flor. Tu gosta de flor? Aí eu usava muito flor no cabelo e ficou Dona Flor. Ah, gente, agora eu entendi. Dona Flor porque ela gosta de flores, de roupas de flores. Isso é bom explicar mesmo, viu? Depois eu fiquei sabendo da história da família do meu pai. E eu fiquei sabendo que o meu avô também tinha, ele era chamado de seu flor. Olha que coisa boa. Simara, então já... Já era da família, meu. Eu estou aqui ao lado também de Mirelle Bossato. Mirelle Bossato, gente, ela é de São José da Tapera, né? É quem nasce São José da Tapera é o quê? Taperense. Taperense. Com poço de raiz. Mirelle, eu quero saber o que a música significa pra você. Música pra mim é tudo. Eu acho que uma vida sem música, sem arte, porque música é arte, não é vida. Não tem prazer, não tem sintonia. Acho que a música leva sintonia pra vida. Claro, claro. A música, às vezes, traz uma calmaria pra gente, né? Ela dá... Inclusive, na sua voz, a gente pensa em amar e amar e amar em querer. Nossa, que coisa maravilhosa. Eu adoro ouvir a voz de vocês, gente. Mirelle Bossato é uma das maiores vozes alagoanas, né? E eu admiro muito o seu trabalho e o trabalho de vocês aqui. Mas me diga outra coisa. Falando de música, claro que é o nosso tema de hoje do programa, eu quero saber o seguinte, moleque. Qual a música que você vai cantar hoje pra gente? Vamos falar de amor, né? Vamos tocar aqui uma canção da Nádia Maia, Luar do Sertão. Gente, a Mirelle Bossato, ela começou no MPB, na Música Popular Brasileira, e agora tá numa rocha, um sertanejo universitário. Sertanejo Arrochado, né? Sertanejo Arrochado. É um projeto novo que tá chegando aí, um projeto autoral, que até maio, junho, maio, junho, vai tá prontinho já. Então vamos cantar? Vamos sim. Vamos lá, programa Gente da Gente. Se liga aí. Estou guardando pra você todo o meu carinho. Estou guardando pra você todo o meu amor. Eu nunca te esquecerei, sempre, sempre, sempre lembrarei de você, ó meu eterno amor. As noites aqui são mais frias, eu sinto a tua falta. Preciso ter você comigo pra me aquecer. Se estás agora me ouvindo, volte, 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 por favor. Você é sempre o meu eterno amor. E o luar do sertão me fala de você, e o luar do sertão me fala de nós dois. E o luar do sertão me lembra muito bem, me diga quando é que você vem. E o luar do sertão me lembra muito bem, me diga quando é que você vem. Ave Maria! O que é isso, Jéssica? Diz aí, vai. Ai, o amor. Ai, o amor. Sempre bom falar do amor, adoro. É muito bom mesmo. E é muito bom ouvi-las, viu? Eu estou aqui também com Vanessa Mili, né? Mili. Da banda Perfil de menina. A Vanessa que é casada, inclusive, com o Paulinho, né? Vocês montaram a banda, foi isso que aconteceu? Vocês já veem o da música há muito tempo, né? É, e ele também. A gente tirava festa juntos há uns, mais ou menos, dez anos atrás. Aí surgiu essa ideia a partir do namoro, há uns três anos atrás. Aí do namoro virou casamento e do casamento, automaticamente a gente já gostava, já tinha os mesmos gostos musicais. Aí ele resolveu montar esse projeto pra mim. Gente, que calmaria dessa mulher, pelo amor de Deus. Mamãe fala que eu sou avoroçada. Aí a diferença é grande. Mas é um prazer recebê-la aqui com a gente também. Você vai cantar com a música, tá com um projeto novo, CD novo. Conta pra gente também. É, a música é Telefone Mudo, é composição mais dele do que minha, mas a gente compõe junto. Pra não ficar ninguém só, né? A gente compõe junto e tá aí, é nova música de trabalho. Telefone Mudo, vamos lá? Peguei o telefone, disquei o seu número, mais uma vez. O telefone Mudo, quero te confessar que tudo acabou, mas eu não consigo. Foram tantas confusões, tantas decepções, agora eu desisto. Eu te liguei, você não atendeu. Que pena, meu amor, era pra te falar que eu cansei. É o fim do nosso amor. E pra te falar, estou aqui. Passei a noite em claro, não consegui dormir. Peguei o telefone, disquei o seu número, mais uma vez. O telefone Mudo. Uau, gente! Muito bom! Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo mundo aqui vive da música? Todos. Todo mundo, né? Você, Jéssica? Sim. Antigamente, que eu já lhe conheço há muito tempo, você mesma chegou a desacreditar que poderia viver da música? Não, na verdade, eu acho que eu sou uma das pessoas que nunca deixou de acreditar que eu viveria só da música. E eu viveria bem com a música. E você encontrou na sua vida, o grande amor da sua vida, né? Na música. Na música. Na música. Como diria Jorge Percilo em uma canção, né, Elis? O meu amor, o meu sustento, minha sabedoria. Tudo que eu tenho foi a música que deu. Coisa linda, meu pai! Chega! Vamos cantar? Canta pra gente também? Agora? Agora eu vou cantar pra vocês um samba, né? Porque eu acho que todo mundo ficou sabendo que a gente fez ano passado o samba da flor. Fiquei. E a gente, na verdade, ano, já tá com dois anos, né? Do samba da flor. E a gente tá aí levando o samba pra Arapiraca, tentando levar um pouco do samba raiz pra Arapiraca. Então arrebente com o samba com nós aqui, conosco. Obrigada. Se eu fugir e sair por aí na noitada me acabando de rir, se eu disser que não minto, que finjo e fico e que só vou aprontar. É que eu samba direitinho, assim bem miúdinho, você não sabe acompanhar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se eu fugir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar. E se me virem sambando até de madrugada e você for até lá, é que eu samba direitinho, assim bem miúdinho, sei que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar, me encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar, me encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Ai, como é gostoso esse programa, gente. Por isso que é gente da gente, né? Esse povo, pouco de tudo, né? Aqui tem uma rocha com um sertanejo universitário, nós temos aqui um forró romântico junto com tudo mais, né? E temos essa mulher que canta e encanta o Brasil com as músicas que ela interpreta, que é samba. E você canta MPB também, né? Isso, MPB, a gente faz um pouco de pop, pop rock, axé e tudo mais, tentando agradar aí o nosso público de alguma forma. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos pra um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho retornaremos com Gente da Gente. Voltamos já. Voltamos com o programa Gente da Gente. Gente, vocês estão vendo cada coisa linda, né, bicho? Tem Jéssica, Dona Flor, Mirelle Bossato e a minha querida Vanessa Millie, da banda Perfil de Menina. Vamos voltar aqui ao assunto, que é música, que eu sei que todas entendem muito bem, né? Eu quero fazer uma pergunta, agora é uma pergunta totalmente indiscreta, gente, mas tem a ver com a música também. A pergunta é, vocês já receberam alguma cantada de fãs? Até aí na frente do palco, né, que às vezes eu estou apresentando alguns eventos e as pessoas dizem gostoso, lindo, essas coisas todas. Mas já aconteceu isso? Gostoso, lindo! É brincadeirinha, brincadeirinha. Mas já aconteceu isso contigo? Acontece, eu acho que em qualquer profissão tem sempre aquela... Você está trabalhando numa loja, chega um cara e te canta, né? Infelizmente essas coisas acontecem, não deveriam acontecer, né? Principalmente aquelas cantadas muito... Como é que a gente pode dizer? Como é que a gente pode dizer, Mirelle? Vulgares mesmo. É, vulgares mesmo, né? Na minha língua é aquelas cantadas de gente besta. Porque sinceramente, sinceramente, as pessoas, quando falavam-se que mulher gostava de ser cortejada, é diferente de mulher ser cantada. Mulher não gosta de levar cantadas, homens, por favor, acordem, a gente não gosta disso. Tipo assim, Jéssica, como você está linda, meu Deus do céu, não, aí é um elogio, né? É um elogio, mas chega assim, gostosa. Acontece, acontece sim. Acontece e eu fico triste porque, infelizmente, tipo, você chega ali, chega num artista, ele está cantando e você vai chamar ela de gostosa? É, não, mas a partir do momento que a gente fica sendo uma pessoa pública, né? A gente ser uma pessoa pública, já acontecem essas questões, né? É difícil lidar com o povo? O que é que você acha? Na sua opinião, você que canta já há muito tempo aqui em Arapiraca, né? E em toda a região, a gente quer saber o seguinte, na sua opinião, a música, às vezes, ela te atrapalha em algo? Não, a música não atrapalha em nada. E, na verdade, essas pessoas que chegam e dizem um gostosa na frente do palco, elas não são maioria. Elas não são maioria. O público é muito generoso. Eu costumo dizer sempre, estava até falando com o pessoal antes, que tudo que eu tenho, o meu público, ele é fiel, ele me dá vontade de continuar sempre na música, entendeu? É, o público é maravilhoso. Eu acho que as meninas vão concordar comigo, com certeza. E dá vontade de pular em cima de todo mundo, cantar e cantar e cantar, né? Não dá vontade de parar nunca. Isso é verdade. A gente não tem vontade de parar quando aquele público... Eu escutava sempre as pessoas dizendo assim, Arapiraca, ah, santo de casa não faz milagre. Dona Flor, aceite, você não vai fazer sucesso em Arapiraca. Ave Maria. Mentira. A gente consegue viver de música, graças a Deus, em Arapiraca, com o público de Arapiraca. Gente, é lindo. É lindo ver um show da Dona Flor, cheio, casa cheia, e com o meu público aqui de Arapiraca, curtindo o meu som. Eles querem ouvir a Dona Flor de Arapiraca. Então, isso, santo de casa não faz milagre? Mentira. É mentira. Que coisa boa. Eu estou aqui também, claro, com o Mirelle Balsat, e eu quero fazer a mesma pergunta. Você já recebeu aquela cantada, tipo, Mirelle gostosa? Já recebeu essas cantadinhas assim? Já recebi várias cantadas, mas assim, o meu público, eles me respeitam bastante. Eu acho que é o meu tamanhão assim todo, de mulherão. Aí você pode pensar assim, rapaz, eu não vou dar cantada nessa mulher, não é que ela pode me dar uma voadora, né? Não, não. Chegaram várias cantadas, assim, mas bem carinhosas, tipo, elogios. Mirelle, você canta muito, parabéns, lindo repertório. O meu público é mais assim, mais carinhoso, igual a mim, eu acho, viu? Eles me respeitam bastante, então as cantadas que chegaram até mim não foram vulgares. Não foram. Que bom, que bom. Você, Vanessa, já recebeu cantadas, inclusive você é casada com um cara que está frequentemente ao seu lado, né? É, não tenho nem do que reclamar, assim, vai ficar estranho eu falar, mas vou falar. Não recebo, não, cantada. Não, assim, tem uns que chegam, elogiam, né, mas... Paulinho tem ciúmes? Não, também não. Tá tranquilo, né? Isso é gostoso. Ao contrário, quem recebe mais cantada já é ele, assim, fato de público. Olha, peraí, olha o segredo, peraí, vamos... Falou tudo. É verdade, é verdade. Como assim, peraí, quer dizer que seu esposo... Eles são mais, os homens são mais contidos, já a mulherada, né? Às vezes chega... São avoroçadas, né? Não, avoroçadas não, algumas chegam, assim, dão uma paquerada no... Mas tem umas que sempre são bem diretas. Mas aí você faz igual a Ivete, quer isso aí, papai, né? Nada, nada, a gente está no palco, a gente está trabalhando. Não existe... Vanessa vai dizer isso também, vai segurar essa palavra. Não existe esse negócio de casamento em cima do palco, não. A gente é parceiro de trabalho, mundo de trabalho. É o artista ali em cima do palco, então... Profissionais, né? Profissionais, sempre. Gente, é interessante essa questão, que eu não me vejo, né, com a pessoa que eu gosto, trabalhando no mesmo momento e ver alguém olhando ali, paquerando, fazer... Eu acho que eu sou ciumento. Primeiro que você, conhecendo a pessoa, você vai confiar nela, você vai saber que ela não vai retribuir aquela cantada. Não vai. Ela vai, assim, achar engraçado junto com você. Gente, são mulheres alagoanas seguras, tá? Seguras, sempre. Que segurança é essa? Eu acho que os homens têm que aprender com essas mulheres, bicho, não é não? Exatamente. Essa segurança e passar tudo isso pra quem está em casa. Gente, vamos fazer uma palhinha com as três, vamos lá? Pode ser? Qual a música que vocês vão cantar? Vamos sim, vamos fazer um som da Marília Mendonça. Acho que todo mundo sabe de cor, né? Vamos lá? É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. E quando você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora, vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. E o terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te ver jogar a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando olhar pra trás já foi embora E deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Me arrepeio todinho, cara. Muito bom. Gente, mais perguntas aqui que eu quero fazer pra vocês. É difícil essa estrada da música, né? Ela é um pouco difícil de você trilhar, de você conseguir o seu objetivo. O que você acha nesse sentido? É muito difícil viver da música? Não, eu acredito que se você se empenha em qualquer profissão, Se você se empenha de verdade, você conquista. Nada vem de graça. Tem suas dificuldades, né? Tem, sim, sim. Mas é bem possível viver da música. Mas tudo tem dificuldade, né? Tudo. Não só a música, muitas outras profissões. Mas se você se empenha, tudo acontece. Gente, o estilo musical, ele... Pra vender, né? O estilo musical hoje, qual seria o estilo que vocês dizem assim? Esse estilo eu vou, vou lá e vou conseguir entrar numa casa de shows, em festas. Mirelli, o que você acha? O estilo hoje? Influencia muito, viu? Influencia, né? Influencia muito. Se você não fizer uma boa escolha pra um repertório de músicas, pra um repertório, você não consegue encantar o seu público, entendeu? Então, o estilo de música influencia muito. Na minha cidade mesmo, minha querida São José da Tapera, adoro. Meus conterrâneos. Lá, eu tenho um público maravilhoso, onde eu comecei a minha carreira em 2011, com o MPB Pop Rock. Mas eu vi que, tipo assim, não estava evoluindo tanto. A cultura de lá, ela mescla mais pra um pouco mais popular, mais pro sertanejo universitário. Não só lá, mas nas regiões vizinhas também. E aí eu resolvi fazer esse projeto novo. Um projeto autoral, que é o Sertanejo Arrochado, que daqui a pouco eu vou fazer pra vocês. Minha nova música, nova música de trabalho, Amor de Verdade, dentro aí já desse projeto, o Sertanejo Arrochado. Que maravilha. Jéssica, o estilo musical. Vocês são artistas ecléticas, né? O estilo musical, ele também tem que ser visto com carinho, né? Pra, dependendo de épocas, como é que funciona essa questão na tua carreira? Com certeza. Eu costumo sempre acompanhar os períodos festivos. Tipo, São João a gente tenta fazer um repertório de forró. Xote, baião, colocando tudo isso no repertório. A gente sempre puxa mais pra esse lado, no São João. Então, dependendo da época, vocês mudam o repertório? Sim, sim. A gente muda um pouco, não demais. Porque o nosso projeto, tipo, quando a gente canta MPB no Bazinho, a gente pode cantar só MPB e tem uma infinidade de ritmos na música popular brasileira. Então, MPB, ela não tá presa só a um ritmo. Ela tá presa a uma infinidade de ritmos. Então, isso nos traz a possibilidade de cantar o Xote, o Baião, o Forró, o Axé. A música baiana também, que é muito rica. Não é verdade? Então, a gente tem essa possibilidade de abrir esse leque pra o público. Mas não saindo da essência, né? Exatamente. Eu sou uma apaixonada por samba, todo mundo sabe. Sempre que tô cantando, o público já começa a pedir, porque ele sabe que eu tenho esse quê pra o samba, que eu gosto do samba. Então, o público já começa a pedir o que a gente curte também. Não é verdade? É verdade. Canta mais uma, Jéssica, Dona Flor. Vamos lá. Qual a música que você vai cantar pra gente agora? Falando de ritmos, eu vou fazer um axé agora pra vocês, pra pegar isso aí um pouco, mostrar que a gente tem realmente a possibilidade de cantar vários ritmos. Então, vamos pra um axé. Fique à vontade, viu? Gente da gente. Gente da gente. Fique à vontade, viu? Fique à vontade, viu? Fique à vontade, viu? E vamos fazer o seguinte, mais um intervalo comercial pequenininho. Voltamos já já com o programa Gente da Gente. Voltamos com o programa Gente da Gente, com essas coisas lindas que eu adoro muito. Jéssica, Dona Flor, Mirelle Bossato. E vou falar também com a Vanessa, da Banda Perfil de Menina, Vanessa Mille. Vanessa, me diga desse novo projeto seu. Tem música nova, tem participações especiais, né? A gente tá muito feliz, a gente... Eu tô bem que realizando um sonho. Quando a gente nos conhecemos, há quatro anos atrás, de Sergipe, ele trouxe um CD da Musa. Eu praticamente virei fã dela. Vã da Musa, né? Priscila Sena. Aí a gente passou o primeiro trabalho, o segundo, o terceiro, enfim. Aí a gente tá agora no nosso quarto CD. Aí ele deu essa ideia. Ô, Vanessa, eu vou entrar nos contatos e vou conseguir... Essa composição é de vocês também. Essa música é só nossa. Vou te bloquear. Além de um grande talento, compositores. Vamos lá, canta pra gente a música? Vamos lá. Vai chorar. Vai chorar. Quando eu decidi me ligar e eu não atender o celular. Ô, 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 vai chorar. Agora é tarde, acabou o seu tempo, vou te bloquear. Ô, 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 vai chorar. Quando eu decidi me ligar e eu não atender o celular. Ô, 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 vai chorar. Agora é tarde, acabou o seu tempo, vou te bloquear. Acordei de manhã cedo, me olhei no espelho. Olhei pro travesseiro sujo de batom. Passa as noites fora com os seus amigos. Várias madrugadas, você tá sobre aviso. Eu sei, você não é obrigado a viver, me dando satisfação. Vamos decidir nossa vida, deixa de ilusão. De hoje em diante, o que vai fazer? Não me importa. Sai da minha frente. Bate a porta. Ô, 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 vai chorar. Quando eu decidi me ligar e eu não atender o celular. Ô, 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 vai chorar. Agora é tarde, acabou o seu tempo, vou te bloquear. Muito bom! Parabéns, Vanessa, canta muito, né? Gente, já aconteceu algo inusitado? Que vocês correm muito, tem essa questão de sair de casa sempre pra estar viajando. Já aconteceu algo inusitado durante esse tempo aí de carreira? Agora o que a gente pensa, né, Djalma? Djalma que tá me acompanhando hoje, esse músico maravilhoso. Tanta coisa acontece, tanta coisa acontece na estrada, nos lugares. É muita coisa boa que acontece. Eu acho que fica difícil buscar na memória um fato só. Gente, mas aconteceu algo estranho aí que você não tá querendo falar, que eu tô tentando pescar. Mas, fala pra gente, cara. Passa a amorela. Então eu vou passar, mas eu vou voltar contigo, viu? Passa a amorela. Com você, já aconteceu? Sempre acontece, sempre acontece. Comigo, eu tava fazendo um show na cidade e eu, boa noite, tal cidade. E eu tava em outra cidade, entendeu? Quando eu olhei, meu Deus, que vergonha. E agora? Eu lembro mesmo assim, sempre acontece alguma coisa. Ela vai contar, gente, ela vai contar. Eu acho que foi pior. Não, na verdade, né? Vai não contar? Aquela coisa, né, Djalma? Tanta coisa que acontece. Segredos de bastidores. Ela não quer contar, pessoal. Todo mundo que conhece a Dona Flor sabe que eu sou muito atrapalhada. Eu troco o nome. Mirela. Faz parte. Né, Mirela? Faz parte. A gente chega num lugar, vai apresentar uma pessoa. Fulano de tal que tá aqui presente. E de repente, a Jacó já fala. Jéssica. Não era essa pessoa. Minha gente, vocês não sabem, Jacó é meu anjo da guarda. Jacó é meu anjo da guarda. Ele faz, Jéssica. Para. Jéssica. Como é que você fala isso? Jéssica, não fala isso aqui. Aí eu paro, olho pra ele e digo... Aí eu sempre viro pra banda, né? E faço aquela cara. Aí os meninos fazem, não acredito que ela fez isso. Então mudança de nome, eu acho que é normal também, né? Mudança de nome, ela me salvou, né? Porque eu pensei numa coisa bem... Pior, né? Ah, como eu queria saber, cara. Eu queria saber muito. Vanessa, e com você já aconteceu algo inusitado aí nas estradas da vida? Sempre tem, gente. Olha, se eu fosse contar, a gente passava aqui a tarde todo, o dia todo. Mas conta um que chamou atenção aí, sua e de Paulinho, que vocês sempre comentam. A gente chegou numa cidade, pensando que o show era lá, sendo em outro local. Ainda tava chovendo, a gente se melou de lama. Foi o pior de todas. Foi aquela coisa toda, pense. Mas, na verdade, eu acho que todo mundo. E acabamos perdendo o show real. Meu Deus do céu. Quer dizer que vocês... Foi péssima. Vocês perderam o show, não fizeram o outro show? A gente perdeu o horário, por conta do local. Mas também o contratante que tinha chamado a gente, não tinha explicado direito onde ia ser o local. Meu Deus. E era um povoado muito próximo do outro, muito parecido, que eu não vou nem contar. Mas é igual o meu voo, arrudearam pra chegar no local e não conseguiram. Mas tem várias dessas. Eu sou atrapalhada. Sou de levar queda, tombo, gaguejo. Quando eu dou risada, ele já sabe, aprontou, já errou. Mas tem que ter um anjo da guarda, né, gente? Eu acho que todo trabalho é bem legal ter a possibilidade de ter alguém pra estar te dando o norte no palco. Até mesmo porque a gente tá pensando em tanta coisa. Tem um público, tem música que a gente tem que cantar. Então é uma infinidade de coisas que a gente tá pensando naquela hora. E ter alguém pra dizer, Jéssica, fala isso agora. Olha, lembra do patrocinador. Lembra de falar dos noivos. Lembra de... Então é bom ter o meu anjo da guarda. Eu digo sempre que é Jacó. Jacó fica me dando nortes sempre no palco. Gente, que delícia. Muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente, muito, 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 muito a vocês pela presença. E desejar boa sorte na sua vida, Jéssica. Dona Flor, que você seja muito feliz sempre. Você sabe que a gente tem essa amizade há muito tempo. E que você só seja feliz, tá? E saúde primeiro, né? Que você corre atrás de tudo aí. Que você é batalhadora, você consegue. Sempre. Sempre. Eu queria agradecer por você ter me deixado fazer parte, não só do seu programa, que já sei que vai ser um sucesso, certo? Já é sucesso. Mas porque eu pude dividir esse programa com as meninas, né? Poder conhecer melhor. Ainda não conhecia a Mirella pessoalmente. E Vanessa também não tinha conversado ainda. Então é muito bom poder ter essa troca com o artista. É um encontro. Gente da gente. É esse encontro. Tem que contar que os músicos também, né? Que a gente tem que falar. Estão de parabéns. Foi lindo. Muito obrigada. Muito obrigada por terem vindo nos acompanhar, né? Nós somos a voz e ter alguém ritmando tudo é sempre positivo. Obrigado, Vanessa, pela presença também. Banda Perfil de Menina. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Muito obrigado pela essa oportunidade de a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Valeu. Valeu os músicos também, seus músicos. Valeu. Qual o nome dele ali? Djalma. Djalma, seu violinista. É. Violão. E também no contrabaixo com a banda, né? E o meu querido? É o Van. É o Van, é o Van, rapaz. E na sanfona? O Will, meu querido Will. O Will. Mestre. Eu quero agradecer a todos vocês aí de casa também. Obrigado. O programa Gente da Gente volta na próxima semana. E a gente encerra com a nova música de Mirelle Bossato. Vamos lá, música do trabalho. Vamos lá? Segura no coração e chora. Dói, dói mesmo quando a gente lembra que já teve tanto amor E ao mesmo tempo sente e sabe que tudo já acabou É, talvez por medo de sofrer, mas de uma vez eu não sei Difícil é controlar o sentimento, eu juro, já tentei Amor que é amor que é amor não se acaba Igual acaba uma paixão Ficou marcado em mim, teu gosto, teu cheiro Tá no travesseiro, em meu corpo inteiro É tatuagem estampada em mim Ficou marcado em mim, teu gosto, teu cheiro Tá no travesseiro, em meu corpo inteiro É tatuagem estampada em mim Se amor que é amor não se acaba, eu vou morrer Te amando sim Se amor que é amor não se acaba, eu vou morrer Te amando sim